Para quem quer escalar vendas, um dos grandes desafios que existe é você conseguir explorar a máxima produtividade do teu time. Uma prática que faz toda a diferença e que eu vou explicar hoje é o conceito de Inside Sales. Afinal, o que é Inside Sales? Eu sou o Tiago Reis, esse é o Máquina de Crescimento e vem comigo. Para quem está criando uma operação de vendas e tentando fazer com que o teu time atinja a máxima produtividade, existe um conceito muito importante explorado pelas empresas de maior crescimento e que algumas empresas simplesmente negligenciam, que é o conceito de Inside Sales. Bom, na tua operação de vendas, você tem a opção entre fazer uma visita presencial ou atender o seu cliente 100% por telefone. É óbvio que fazer uma visita presencial dá mais confiança, faz com que o teu vendedor se conecte melhor com o cliente e aumenta a sua taxa de conversão. Mas então por que a gente não faz todas as nossas reuniões de maneira presencial? Porque isso custa muito dinheiro. Custa dinheiro de deslocamento, faz com que o teu time de vendas consiga atender menos clientes, faz com que você precise ter uma estrutura maior para conseguir atender um alto volume de oportunidades e no final isso compromete seriamente a sua capacidade de escala. Eu não estou dizendo que o Inside Sales funciona para todo mundo, mas dependendo do teu ticket médio e da tua expectativa de crescimento, ele pode ser a sua melhor opção. Eu já ouvi alguns empreendedores falando que, putz, tentei o Inside Sales, não funcionou e tal. Assim, nunca responsabilize o Inside Sales, responsabilize o teu processo e a maneira como você estruturou a tua operação de vendas. É claro que dependendo do tamanho do cliente e do ticket que você comercializa, você precisa gerar mais confiança. Principalmente em indústrias muito tradicionais, trabalhando com multinacionais ou empresas, ou vendas que têm um valor muito alto, acima dos milhões. Mas eu já fechei grandes projetos sem nenhuma reunião presencial. Aqui atrás de mim está o meu time, está a minha operação de Inside Sales. Hoje a gente vende praticamente um milhão de reais por mês sem nenhum tipo de visita presencial. Tudo por telefone, fazendo interações virtualmente e conseguindo tirar todas as objeções, principalmente relacionadas à insegurança. Ah, mas como é que você faz isso? Cara, no início do nosso processo a gente deixa muito claro que a maneira como a gente atende é dessa forma. Como a gente tem uma proposta de valor diferenciada com um custo mais baixo, a única forma da gente conseguir ter uma estrutura de custo para oferecer os nossos produtos pelo valor que a gente oferece é fazendo uma operação virtual, sendo uma operação de Inside Sales onde o time é muito mais produtivo. Se você ainda não começou a fazer Inside Sales, isso é um conselho que eu te dou, você acha muito conteúdo na internet. Se você tem alguma dúvida sobre como estruturar Inside Sales, manda seu comentário, manda sua dúvida. Eu vou adorar discutir isso contigo e quem sabe até produzir um vídeo especificamente sobre isso. Eu fiz um mapa mental que explica como funciona uma operação de Inside Sales. Eu vou deixar o link para download aqui nos comentários. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo que está querendo estruturar a sua operação de marketing vendas. Vem comigo e até a próxima!